A gente começa esta edição falando de queimada. Ontem o fogo atingiu uma grande área verde, as margens de uma rodovia em Tapetininga. Olha só que perigo, Suelen. Exatamente, foram necessárias mais de oito horas, né, pra controlar as chamas bastante tempo e com muita dificuldade. O tempo tá seco, ontem ventava bastante, as chamas aí se proliferaram com mais facilidade. E sabe como tudo isso começou? Quem conta pra gente é a repórter Natalia Zini. De longe, a área queimada contrasta com o verde da mata e mostra o tamanho da destruição. 29 hectares de uma fazenda às margens da rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, em Tapetininga, foram queimados, o que dá aproximadamente 45 campos de futebol incendiados. A fumaça chegou a invadir a rodovia. O fogo queimou o mato próximo ao acostamento. Apesar do perigo, não houve acidentes e o trânsito não precisou ser interrompido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio começou nesta lixeira. Alguém depositou o lixo e ateou o fogo, que rapidamente se espalhou pelo mato seco e subiu para o terreno. O ponto ali em questão é um ponto onde a população do bairro costuma, tem por praxe, queimar o lixo aí, né, produzido. Em virtude do fogo gerado no lixo, em virtude das condições do vento e calor, o fogo atingiu a área de pastagem próxima ali do local e espalhou pela área da fazenda inteira. Com baldes cheios d'água, algumas pessoas ajudavam a apagar os focos. Foi o caso de Pedro. Ele tem uma granja bem ao lado da fazenda. Deu medo porque o fogo levantou muito alto. Tinha horas que o fogo, devido ao vento, chegava a mais de 3 metros de altura. Aqui embaixo tem umas moitas de bambu na fazenda. Eu acredito que chegou a passar mais de 30 metros de altura na moita. Ele mora que pegou fogo. Na fazenda, não havia nenhum morador nem animais. A área queimada era de pastagem, segundo os bombeiros. O mato alto e o calor dificultaram a operação. Pois é, como a Natália disse, não havia ninguém na fazenda, nenhum animal, por sorte. Porque com o fogo desse aí, as pessoas poderiam sair feridas, os animais também, não é? E como a gente viu, tudo começou por conta de um fogo, um lixo, não é, Sueli? É desnecessário. É desnecessário. E todo mundo tem que tomar muito cuidado, porque parece pouco, mas depois se espalha e causa aí, e de repente até uma tragédia. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Isso na cidade pode até ser pior. E olha, durante a madrugada, nenhum outro foco foi registrado. Pois é, além disso, né, Ferman, tem essa questão que a fumaça atingiu a pista, mas por sorte não provocou nenhum acidente, porque geralmente em caso de queimadas, perto das estradas, o risco é ainda maior. Com certeza, é muito perigoso, porque se a fumaça avança, o motorista pode ficar sem nenhuma visibilidade. Como um exemplo que a gente vai mostrar agora, essa foto enviada pelo aplicativo Tem Você, a fumaça tomou conta da Raposo Tavares, em Tapetininga, nos dois sentidos da pista. Olha só que imagem chocante. A foto foi registrada por Francine Gomes Pereira. É, e dá para perceber que as chamas foram muito altas, ou seja, quem passar por uma situação parecida, como esses motoristas passaram, deve redobrar a tensão para não sofrer um acidente. Diminuir a velocidade, acender os faróis e bem devagar. Olha, e é uma situação muito grave, na maioria das vezes, com vários veículos, como os que já foram registrados na nossa região. Engavetamentos por causa de queimadas. Olha só. No dia 31 de janeiro deste ano, um engavetamento envolveu 17 veículos na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. A pista ficou interditada por algumas horas. Em novembro de 2012, cinco pessoas ficaram feridas em um outro engavetamento envolvendo cinco carros na rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, em Tatuí. Segundo o Corpo de Bombeiros, provavelmente também por causa de fumaça na pista, decorrente de um incêndio. Como esse caso que a gente acabou de ver, teve outro mais grave ainda, foi em 2005, tem um tempo, mas chamou a atenção de todo mundo. 30 pessoas ficaram feridas. Esse acidente foi na Raposo Tavares. Três delas em estado grave. Tiveram traumatismo cranial. Uma batida entre dois caminhões e imônibus. Deu aquele congestionamento, gente ferida. Ou seja, a gente relembra esse caso porque foi bastante chocante. Tudo por causa da fumaça. O fogo desnecessário. Então, antes de atirar fogo em qualquer lugar, é preciso pensar duas vezes. Você pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. Não só fogo, também como neblina. Ter bastante cuidado. Então, vamos lá.